Olá, começamos o programa de hoje falando sobre a nomeação do novo bispo de Abaitetuba. O Papa Francisco nomeou no dia 3 de julho o paraense José Maria Chaves dos Reis, que ocupava o cargo de vigário-geral e reitor do Seminário Maior Bom Pastor da Giocese de Cametá. Monsenhor José Maria é natural de Oeiras do Pará e foi ordenado sacerdote em novembro de 1996. Desta data, até o ano de 2002, foi reitor do Seminário Menor de Oeiras do Pará. Mais tarde, assumiu a paróquia de Cametá e também foi reitor da Escola Diaconal dessa Giocese. E nós conversamos ao telefone com o novo bispo. Acompanhe. Há 15 dias, então, recebi um telefonema da Anunciatura e estava à tarde rezando na Grupo de Nossa Senhora, no Seminário do Bom Pastor, onde trabalho. E ali, a Anunciatura, alguém ligava dizendo que tinha um comunicado do Santo Padre, Papa Francisco. Naturalmente, quando você escuta isso, você já leva um grande susto. Mas, ao mesmo tempo, ali olhava para a imagem da Nossa Senhora, do qual eu estava rezando, e dizia para ela, seja qual for a notícia, desde já estou me colocando sobre o seu mandato, sobre o seu carinho, sobre a sua proteção. E o comunicado da Anunciatura era que eu tinha sido escolhido ser bispo da Diocese de Abaitetuba. Claro que o primeiro momento nos assusta, não é? Você pensa e se sente impotente diante de um grande trabalho que a igreja está lhe pedindo. Mas, depois, pediu um tempo para pensar, 12, 3 dias, e disse, já que desde a minha ordenação, que me entreguei para a igreja de Jesus Cristo, e prometia à igreja que ia viver para ela, naturalmente, não saberia que a igreja ia me pedir um dia para ser bispo. Mas a igreja me pede isso agora, e eu não podia dizer não. Então, pela fé em Deus, e pela minha obediência à Santa Igreja, e pelo amor à missão à igreja, me coloquei à disposição. E é assim que estou me colocando, né? A serviço do povo de Deus, da igreja toda, especialmente da igreja da Diocese de Abaitetuba. O povo de Abaitetuba é uma igreja muito viva, uma igreja bonita, com as comunidades bem planejadas, com celebrações vivas, com isso, porque são próximos daqui da nossa Diocese de Cametá. Os catequistas com um trabalho maravilhoso, os padres missionários ali que estão, as irmãs missionárias. E sei que contarei com um grupo de sacerdotes diocesanos muito bem preparados e que conduzem àquela igreja. Então, nessa perspectiva, nessa certeza de que Deus já nos antecipa, Ele está trabalhando lá há muito tempo, eu serei mais um membro desta igreja que vai para contribuir, para que a missão continue. Então, eu não vou esperar muita coisa do bispo em si. Naturalmente, a novidade vem que o Espírito Santo vai provocar, vai trazer novas coisas impulsionadas pelo seu amor. Aquilo que for bom para a igreja, que for bom que a Virgem Maria aprove, é isso que nós vamos fazer. E eu vou com muita esperança para esta igreja, com muita abertura no coração. Naturalmente, eu estou me sendo acolhido por eles. E eles estão na minha vida, nas minhas orações, nas minhas preocupações. E no meu ministério, eles fazem também parte. Estão incluídos nesta nova vida que Deus está me chamando agora. O Papa Francisco receberá uma réplica da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, já autorizou a confecção desta imagem com manto e coroa, para ser presenteada ao Papa Francisco, durante sua visita ao Rio de Janeiro, no final deste mês. A entrega será feita pelo arcebispo metropolitano de Belém, pelo governador do Estado do Pará e diretores da festa de Nazaré. A imagem peregrina também será levada ao Rio de Janeiro, para a Expo Católica, no Rio Centro. Durante a Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco receberá um livro com fotos, testemunhos e mensagens que contam como foi a peregrinação da cruz e do ícone no Brasil. A CNBB está preparando um livro de boas-vindas ao Papa Francisco. Ele terá dois volumes. Por quê? Porque você entregar um livro só com fotos e alguns testemunhos, lógico que tem sua vantagem, mas entregar um livro, onde os jovens assinam esse livro, é uma outra coisa. Ele explica que a ideia é fazer um retrato da peregrinação pelo Brasil. Precisávamos registrar isso de alguma forma. Aí surgiu a ideia de se elaborar um livro, contando um pouco desta peregrinação da cruz, para ser entregue, ou seja, ao Santo Padre, por ocasião, então, da Jornada Mundial no Rio de Janeiro. Tiago Miranda acompanhou a peregrinação dos símbolos da JMJ no Paraguai e no Uruguai e conta como foi a experiência. Eu acho que eu consegui, de certa forma, com essas fotografias, mostrar um pouco do que foi a emoção que os jovens paraguaios e uruguaios tiveram ao se encontrar com a cruz. Porque muitos deles nem poderiam, nem provavelmente não irão participar da jornada. Então, aquele momento, para eles, já foi a Jornada Mundial da Juventude. Ele acredita que o livro será uma forma peculiar de mostrar o que o Brasil viveu com os símbolos da jornada. O Papa só vai conseguir ter dimensão do que foi a peregrinação aqui no Brasil, da importância que foi essa peregrinação, visualizando mesmo essas fotos. Porque se você pega somente por relatos, por exemplo, de bispos que já se encontraram com o Santo Padre e tal, ele vai ter uma ideia, mas não vai conseguir entender de verdade o que foi a emoção para todas as pessoas de norte a sul do país, além dos jovens do Paraguai e do Uruguai, de se encontrar com os símbolos da jornada. Qualquer pessoa pode deixar a sua mensagem para o Papa Francisco. Basta acessar a rede ecatolicos.com e registrar lá o seu recado. Apenas alguns entrarão no segundo volume, mas os nomes de todas as pessoas que participarem da ação estarão lá, impressos, e serão entregues ao sumo pontífice. Mas o tempo para participar está acabando. É só até o dia 20 de julho. O Papa deverá receber ao final da jornada um livro impresso e outro em formato digital, com todas as mensagens. A jornada acontece daqui a praticamente três semanas. Paulo Ries, que está organizando o material, garante que tudo ficará pronto a tempo. Nós estamos trabalhando mais ou menos uma semana e a entrega final desse arquivo é agora, já na segunda-feira, dia 8. Com certeza, até o dia da jornada, já vai estar pronto, né? Com muito orgulho de estar participando do projeto também. E ainda falando sobre o encontro no Rio de Janeiro, no ano da Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, a história de santos e beatos brasileiros, que também servem de inspiração para a conversão diária dos jovens. A meta de todo católico é chegar à santidade. E Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, é um exemplo para todos nós. Estamos aqui, na casa onde nasceu o primeiro santo do Brasil. Frei Galvão foi canonizado em 2007. O milagre que o levou à santidade foi o êxito da gravidez de risco de uma mulher que já havia sofrido três abortos. Em Guaratigatá, foi criado em 2010 o Santuário em Devoção ao Santo Brasileiro. Este sacerdote relata que após este fato, o número de peregrinos aumentou. Então, os peregrinos vêm em busca de encontrar-se com Cristo. Então, são vários testemunhos de fé das pessoas aqui. O padre destaca o que mais os devotos procuram no santuário. São as pílulas de Frei Galvão, né? Que Frei Galvão é conhecido pelas pílulas, pelo milagre que ele realizou através das pílulas. Santo é alguém que tem o nome incluído na lista oficial, ou seja, o cânone da Igreja Católica. Já Beato é o reconhecimento da Igreja de que aquela pessoa está no paraíso, podendo interceder por aqueles que recorrem a ela. O Brasil é denominado Terra de Santa Cruz desde a sua criação. E durante toda a sua história, sempre teve aflorada a sua ligação com a Igreja Católica. Exemplos de vida, como o de Frei Galvão, mostram que é possível a todo fiel chegar à santidade. Essa jovem com 18 anos está de malas prontas para a Jornada Mundial da Juventude em julho, no Rio de Janeiro. Para ela, santidade é... Acredito que seja a dedicação às coisas de Deus. A gente visa hoje o jovem que tem esse ardor, que é da natureza do jovem, se despertar, conhecer a Igreja, amar a Igreja. É isso. É se doar totalmente a Deus e aos seus projetos, independente do que Deus tenha planejado. Porque a gente sempre sabe que Deus tem o melhor para nós. Não há registros de quantos processos de reconhecimento de santidade estão em andamento, já que as 258 dioceses do Brasil são responsáveis pelos seus. A estimativa é de que há cerca de 70 causas em andamento. E depois de Inha Chica, outro religioso do sul de Minas Gerais pode se tornar beato. Estamos em três pontas. Sul de Minas Gerais. Cidade marcada por uma devoção especial. Aqui viveu aquele que pode ser o próximo beato brasileiro. Francisco de Paula Victor. O padre Victor. Filhos de escravos, o sacerdote nasceu em Campanha, também no sul de Minas, em 12 de abril de 1827. Ordenado em 1851, permaneceu pouco tempo em sua terra natal. Partindo logo cedo para Três Pontas, onde foi barroco durante 53 anos. Morreu em 23 de setembro de 1905. Padre Victor pregou a fé, a esperança, a humildade, a temperança, a justiça, o temor a Deus. Mas, sem sombra de dúvida, a principal característica da obra de Padre Victor foi a caridade. O que ele ganhava, se alguém chegasse, senhor vigário, estou precisando de uma ajuda. Ele tirava o que ele tinha no bolso, aquilo que ele havia recebido, nem sabia quanto era, e ele ofertava aquilo para as pessoas. Com o passar dos anos, a devoção só foi aumentando, assim como o relato dos milagres recebidos pelos fiéis. Relatos como os de seu Paulo. Após uma grave hemorragia intestinal, ele foi desenganado pelos médicos. E quando eu estava na maca, que estava me amarrando, preparando, eu lembrei, falei, Padre Victor, meu padrinho, porque eu sempre trato o Padre Victor como meu padrinho. Padre Victor não me deixe morrer. Eu saí do hospital no último dia da novena, às 11 horas da noite. Então, durante toda a novena, o Padre Victor me manteve no colo. Já a Dona Maria de Lourdes ficou desesperada após saber da existência de um nódulo em seu seio. E pela intercessão do Padre Victor, hoje, está aí o nódulo e não tem o câncer nenhum. O venerável também está presente nos laços familiares. No leito de morte, o sogro desta agricultora pediu que ela continuasse rezando por toda a vida a novena de Padre Victor. E quando termina a novena, eu vou lá no túmulo, no cemitério e falo, Pobrito, mais um ano a nossa novena foi feita. O processo de beatificação foi aberto em 16 de julho de 1993 e completado em agosto de 1998. A Congregação das Causas dos Santos, o Vaticano, o aceitou em 2001. Vamos aguardar. Pode ser que demora meio ano, pode ser que demora um ano, mas um dia virá, de acordo com o projeto de Deus. mas para os devotos será apenas uma oficialização do que eles já têm em seus corações. Para mim, para a minha família, ele já é santo. Ele não precisa de papel, nada, nada. Ele é o nosso santo. As férias escolares no município de Salvaterra terão uma atração especial neste ano. Isso porque o município sediará o encontro Missão Jesus no Litoral entre os dias 11 e 15 de julho, promovido pela Comunidade Renovação Carismática Católica do Marajó. O evento, que acontece há 10 anos no Brasil, será realizado pela primeira vez no Marajó e reunirá cerca de 180 missionários da região para conduzir os momentos de oração, espiritualidade e evangelização, que inclui diversas atrações artísticas e shows musicais nos pontos turísticos da cidade. Muitos participantes são esperados, entre eles, jovens de várias arquidioceses, dioceses e de toda a prelazia do Marajó. E está aqui ao meu lado o coordenador do Voz de Nazaré Franklin Salvador. Coordenador, obrigada por conversar conosco. Você que está à frente dessa coordenação há um ano. Conta para a gente um pouco dessa experiência. Para mim é muito gratificante, com muita alegria que eu retorno ao jornal Voz de Nazaré. Eu que já fui estagiário desde agosto estou como coordenador. Já conheci um pouco a equipe e um pouco do trabalho da igreja aqui em Belém. e fico muito feliz para poder falar da igreja, falar para a igreja, continuar essa missão de evangelizar através do jornal. E fazer parte desse momento que é o centenário, o Voz de Nazaré completando 100 anos de evangelização, o que significa isso para você? Bom, é com muita honra participar dessa grande celebração, conhecer a igreja, conhecer como é o serviço dessas pessoas que fazem a igreja também com muito amor, com muita dedicação. Eu sou muito grato. Na verdade, o presente é um grande presente para mim também. Eu dou o meu serviço à igreja e eu recebo essa também, essa colaboração de todos como um grande presente. E essa semana o Voz de Nazaré está com uma edição especial, voltada aí toda para esse centenário. Como foi programar toda essa edição? Nós contamos com muitos colaboradores, articulistas, voluntários que tirem para a Voz e nessa edição podemos escutar um pouco dessa história. Essas pessoas que participaram desse centenário, servindo a igreja, doando o que acreditam, acreditam na palavra do Senhor e com muito amor conseguiram evangelizar através do jornal. e nós estamos contando um pouco dessa história. Após a edição especial, nós continuaremos contando também, desdobrando essa história, uma longa história. Na verdade, as pessoas podem esperar ainda muitas edições sobre o Voz de Nazaré. Com certeza. Agora, o coordenador, nesse final de semana, também teve uma programação toda especial voltada para esse centenário. Sim. Na sexta-feira, nós fizemos a exposição, mostrando para a comunidade de Belém as fotografias, os artigos, as reportagens, que algumas, não teve como colocar todas, mas é que mais marcaram esse centenário, esse grande trabalho de evangelização. Tivemos também a celebração presidida pelo Dom Alberto Taveira, na base de Cacentuário, e depois o lançamento do selo dos Correios, o encerramento da exposição. Foi uma festa muito bonita e fico agradecido, agradeço a todos a participação desse momento de celebração muito importante para a Igreja de Belém. E agora, para a gente finalizar, as palavras do coordenador de parabéns, de felicitações para esse jornal. Bom, eu agradeço, na verdade, essa obra bonita que vocês fizeram aqui, que vocês fazem, para a Igreja, para a Igreja de Belém, eu agradeço o amor que você tem dedicado à nossa Igreja, à nossa missão de evangelizar sempre. Muito obrigado, fico muito honrado em fazer parte dessa história. Obrigada, coordenador, pela entrevista. A gente deseja que o Voz de Nazaré ainda tenha muitos anos de circulação. Com certeza, obrigado, Carol. Nessa semana, a Fundação Nazaré de Comunicação promoveu um chá beneficente para que mais pessoas pudessem conhecer o trabalho da instituição e contribuir com a evangelização através dos meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Com o tema Tarde entre Amigos, o chá beneficente promoveu música, prêmios e confraternização. O evento contou com a colaboração de várias empresas e pessoas que ajudaram a realizá-lo. Nós fomos convidadas pelo Arnaldo Pinheiro, que nós já conhecemos há muito tempo e é um grande amigo, para que o Pão de Santo Antônio, na nossa pessoa, pudesse ajudar a Fundação Nazaré nesse empreendimento. Nós ficamos muito felizes porque esse é um dos primeiros passos que, se Deus quiser, daqui para frente, teremos outros eventos maravilhosos para ajudar a nossa Fundação. É um prazer a Rufino Recepções participar desse evento em prol da TV Nazaré. Manter meios como a rádio e a TV Nazaré tem um custo mensal alto. Os veículos têm concessões de emissoras educativas, por isso, não podem contar com propagandas comerciais que veiculam incentivo ao consumo. Grande parte dos recursos da Fundação Nazaré têm origem na contribuição voluntária. A TV Nazaré, por exemplo, chega a quase todos os estados da Amazônia Legal. Pela aquisição de um novo transmissor, desde o sírio de 2012, a transmissão da TV é digital. Esse e outros investimentos são frutos da ação colaborativa que mantém o trabalho de comunicação da arquidiocese. Então, Alberto, Deus está, vamos reunir, vamos chamar amigos, vamos pedir, vamos convocar a comunidade católica. E aí, a gente começou e chamamos um grupo de amigas que era a Clara, a Ivani, a dona Terezinha Cosmiranda que está todos os dias conosco lá e elas se propuseram a nos ajudar. Então, esse, se Deus quiser, será um dos muitos eventos que nós vamos fazer. Dia 31 de agosto a gente já está agendado o dia D. Nós vamos passar um dia todinho juntos com pregações, com música, com show, também reunindo todos os amigos da família Nazarene. O Fino Recepções é uma casa que tem nos ajudado já há algum tempo e vai continuar sempre ajudando. Nós vamos passar a fazer os nossos eventos aqui nesta casa. Este é o primeiro de uma série de eventos que vão ter aqui. Outros bingos vão fazer porque ele tem especialidade nisso aí e vai, com certeza, trazer para nós um futuro melhor de formiguinha para poder conseguir sócios para a Fundação Nazarene de Comunicação. Na ocasião, foram sorteados vários brindes, entre eles, passagens aéreas de ida e volta para Fortaleza. Nós, como empresária, como empresa da Rocha Brasil Turismo, estamos presentes nesse segmento católico porque, na verdade, nós levamos os santuários marianos para a Terra Santa, as pessoas, justamente, da comunidade que participam também. Então, para nós, é muito grande, é muito relevante você estar sempre junto, participando, se doando um pouquinho porque eu acho que isso que vale a pena como ser humano, você fazer, tem que ser um pouquinho para a nossa comunidade crescer cada dia mais. É muito importante que cada um participe e saiba como as coisas estão sendo feitas, onde está sendo aplicado, quais são os mecanismos que nós utilizamos para poder fazer os investimentos necessários. Com certeza, a gente também está conclamando todo mundo a participar dessa forma mais ativa na gestão da fundação. E o arcebispo emérito de Belém e fundador da Fundação Nazaré de Comunicação, Dom Vicente Joaquim Zico, participou do evento. Quero dizer a vocês que olhem a família Nazaré como um tesouro na igreja de Belém. Que até eu falo com simplicidade que quando começaram a falar assim sobre família Nazaré, eu já voltei para casa dizendo assim, eu também quero ser da família Nazaré e assim agora estou sendo fielmente. Família Nazaré. Pois nosso Senhor abençoe a vocês todos, abençoe a nossa família Nazaré, abençoe as nossas comunicações, os meios de comunicação, abençoe e abençoar é desejar tudo de bom e Deus que quer tudo de bom, toda a generosidade dos bons corações para que os meios de comunicação a nossa fundação Nazaré seja realmente uma joia na igreja de Belém e esta joia brilhe. E a gente traz também hoje uma entrevista especial com o cantor Álvaro Fernandes que está aqui ao meu lado. Álvaro, você que passou tanto tempo longe da música, agora está lançando um novo trabalho, fala para a gente um pouco dessa história. Ok, Carol. Quero dizer olá a todo mundo passei 15 anos longe da música católica tive uma história toda antes aqui dentro da igreja de Belém e também em Fortaleza com a comunidade de recado e aqui em Belém com a Caju Mas agora Deus nos incubiu de uma missão específica que é trazer esse novo trabalho que é o CD O Que Me Falta Carol. Agora O Que Me Falta é um título bem sugestivo por que você resolveu dar esse título ao CD? O Que Me Falta é o nome de uma das canções do nosso disco ela é justamente uma provocação a poder pensar o que ainda me falta para poder tomar algumas decisões se a gente poder olhar um pouquinho a letra dessa música quando você ouvir ela vai nos trazer uma indagação dizendo que Deus já deu para todos nós todos os dons que nós precisamos para sermos felizes que ele está completando tudo aquilo que nos falta ainda desses dons ou que a gente ainda não conseguiu ativar para que eles tivessem 100% da sua potência e o que é que me falta então? Então é essa provocação que a gente traz com a música e eu deixo para cada um pensar um pouquinho sobre isso e a música traz uma proposta e se você ouvir a música vai poder entender isso que eu estou falando Agora a letra também tem muito a ver com o teu momento com a tua vida Sim é perfeito e o que é que me trouxe de volta que talvez desemborque em toda essa questão que a gente está falando em 2011 eu tive uma experiência muito forte com Deus no caminho de Santiago de Compostela e lá no caminho de Santiago na Espanha eu tive a experiência de viver toda essa misericórdia que Deus tem com cada um de nós seus filhos amados então a partir daí eu comecei um caminho de volta para a igreja e no ano passado eu tive a oportunidade de compor essa música chamada O que me falta que abriu todo o leque do trabalho e aí me trouxe composições antigas minhas da época ainda aqui da Caju da época da comunidade de recado e também composições de alguns amigos que começaram a trazer e como Deus é perfeito em tudo as músicas tinham a ver com aquilo que a gente estava falando naquele momento com aquilo que eu estava sentindo e aí foi a composição ideal das 12 músicas que estão no CD hoje em dia E um trabalho que normalmente leva muito tempo para ficar pronto ficou pronto em uma semana é isso? É verdade em uma semana nós conseguimos definir todo o repertório todo o direcionamento musical e a partir daí isso foi em janeiro e a partir daí eu e o Alexandre Pivato Boina que é o produtor do disco nós conseguimos desenvolver o trabalho de janeiro até maio conseguimos fazer todos os arranjos toda a gravação do disco colocamos voz backing mixamos masterizamos e o trabalho hoje está pronto acho que é importante dizer uma coisa Carol esse trabalho ele tem um foco não em fazer um CD físico nós vamos ter um CD físico? vamos para aquelas pessoas que querem eu quero comprar um CD Álvaro então pronto você vai poder comprar o CD mas o nosso foco todo é a internet então o CD já está disponível para todas as pessoas baixarem tanto no soundcloud.com quanto no forsharing.com você pode ir lá acessar colocar Álvaro Fernandes e lá você vai poder fazer o download de todas as músicas para deixar todo mundo ter acesso realmente claro a ideia é essa que a gente possa evangelizar o máximo de pessoas possíveis porque a internet é o grande veículo que Deus nos deu agora e por que não usá-la você também pode ter acesso às músicas na fanpage do nosso trabalho que você pode entrar no Facebook Álvaro Fernandes Oficial e você curtir lá a fanpage que você vai ter lá todas as notícias eventos a agenda de shows que a gente está fazendo participamos não só de shows mas de retiros de convites para grupo de oração a gente está quer participar de todos esses momentos e você também pode seguir a gente no Twitter Álvaro F Oficial Álvaro F Oficial e também você vai ter todas essas notícias lá que a gente está falando aqui Tá ok Obrigada Álvaro muito sucesso espero que não existam mais 15 anos parados mas muito mais trabalho daqui pra frente Você fale pela boca de um anjo muito obrigado um abraço a todos Acontece neste domingo a Missa da Família Nazaré realizada na Capela da Fundação Nazaré de Comunicação às 7 horas da manhã um momento de fé e agradecimento a todos que contribuem com esse trabalho de evangelização participe Na tradicional oração Mariana do Ângelus Dominical o Papa Francisco destacou que quer cristãos livres que dialoguem com Deus Jesus quer que cada cristão seja livre uma liberdade que se dá no diálogo com Deus Francisco ressaltou a importância da consciência de saber escutar no coração a voz de Deus e segui-lo o Papa citou o exemplo de Jesus que tomou a decisão de seguir para Jerusalém decisão tomada em sua consciência sim não sozinho mas em comunhão com o Pai aprender a escutar mais a consciência portanto não significa seguir o próprio eu e fazer o que se quer mas ouvir a verdade e escutar a Deus o Santo Padre encerrou suas reflexões pedindo ajuda de Maria para que os cristãos sejam cada vez mais livres na consciência porque é nela que acontece o diálogo com Deus neste final de semana o arcebispo metropolitano de Belém Dom Alberto Taveira Correia celebra mais um ano de aniversário de ordenação episcopal na ocasião também acontece a ordenação diaconal de quatro seminaristas da arquidiocese de Belém durante a missa de solenidade de São Pedro que aconteceu no último domingo o Papa Francisco entregou o palio a três arcebispos brasileiros no sábado na Basílica Vaticana o Papa Francisco presidiu a missa da solenidade de Pedro e Paulo é nessa data que a cada ano os novos arcebispos recebem o palio pequena estola que significa comunhão com o Papa é feito com lã de ovelhas que são abençoadas e apresentadas ao sumo pontífice no dia de Santa Inês depois de confeccionado é colocado junto ao túmulo de Pedro entre os 34 novos arcebispos três brasileiros o palio significa um compromisso de maior unidade de maior comunhão com o sucessor de Pedro e com a igreja romana compromisso da arquidiocese da qual sou o pastor com a igreja romana e com o santo padre é o símbolo do pastoreio uma espécie de canga que a gente coloca né das ovelhas então do pastor símbolo do pastor mas recebê-lo das mãos do bispo de Roma tem o símbolo da unidade o bispo de Roma confirma então na fé na caridade na comunhão dia de hoje vem confirmar todos esses sentimentos bonitos que Deus nos dá na diversidade dos serviços porque somos todos iguais como diz o Papa né diante dele que é nosso pai Deus pai e nos quer como filhos sempre mais a serviço e na construção da comunhão e da fraternidade a missa e a humilha do Papa expressaram comunhão com a presença da delegação de Constantinopla e do patriarca Bartolomeu I o Papa Francisco fez uma reflexão sobre o ministério petrino com três pensamentos primeiro o bispo de Roma é chamado a confirmar na fé quando deixamos prevalecer os nossos pensamentos os nossos sentimentos a lógica do poder humano e não nos deixamos instruir e guiar pela fé por Deus tornamos-nos pedras de tropeço segundo pensamento o bispo de Roma é chamado a viver e confirmar o amor por Cristo e por todos sem distinção limite ou barreira no terceiro ponto o Papa afirmou que o sucessor de Pedro é chamado a confirmar na unidade na igreja a variedade é como um grande mosaico onde todos os ladrilhos concorrem para formar o único grande desígnio de Deus passos a serem imitados pelo povo de Deus e pelos novos arcebispos que nas dioceses de todo o mundo se empenham a cada dia cada um é parte importante deste mosaico nós trazemos no coração e na mente a igreja a qual nós servimos não só a igreja de Manaus mas toda a igreja do Amazonas falando em Brasil a intenção geral de oração do Papa Francisco para o mês de julho é pela jornada mundial da juventude no Rio de Janeiro para que os jovens sejam verdadeiramente discípulos e missionários já a intenção missionária do Sumo Pontífice para este mês que inicia é pelo continente asiático para que abra as portas aos mensageiros da evangelização chegamos ao final de mais um programa se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais você pode acessar o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br para divulgar sua paróquia sua festividade ou seu evento entre em contato com a nossa central de atendimento através do 4006-9211 a todos obrigada pela companhia um ótimo final de semana e até o próximo programa